Mãe, tanta coisa aconteceu Mãe, tanto tempo se passou E eu não sou mais um menino, eu cresci Mãe, as lembranças me acompanham E eu tentei resistir e esquecer Mas pensei, o que seria de mim Sem ti, sem teu cuidar Sem teu carinho, sem tua atenção Estou sozinha Mãe, não posso viver sem você Mãe, quero te encontrar e te abraçar Mãe, tenho tanta coisa pra falar Mãe, quero mais de ti Mãe, quero ter você sempre por perto Mãe, sempre aguardou o meu regresso Mãe, quero mais de ti E me separar Nunca mais Mãe, quero mais de ti Mãe, eu te amo Sempre me amou Me educou Me educou Por mim Por mim Orou Mãe, quero mais de ti Mãe, quero mais de ti Mãe, eu te amo Eu te amo